As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Desejo de coração que esse nosso encontro fortaleça o seu coração na luz bonita da Palavra Santa de Deus. E na graça que recebemos por estarmos em comunhão agora, nesta hora, orando juntos ao redor da Mãe Maria, a Mãe de Misericórdia. Juntos nós acolhemos a Palavra Santa de Deus para construirmos a paz em nós, em nossos corações, no meio de nós e no mundo. Uma grande urgência para todos nós, tenhamos sempre presente que para construirmos a paz, como nos convida o Papa Francisco na sua mensagem, que lemos e meditamos para o primeiro dia deste ano de 2016, ele nos indica para construirmos a paz, para conquistarmos a paz, precisamos vencer a indiferença. Sobretudo a indiferença para com Deus, que supera a esfera íntima e espiritual da pessoa individualmente e investe a esfera pública e social. O Papa Bento XVI lembrava que há uma ligação íntima entre a glorificação de Deus e a paz dos homens na terra. Sem uma abertura ao transcendente, o homem cai como presa fácil de relativismos. Vale tudo ou aquilo que não pode ser negociado é negociado. Consequentemente, torna-se para ele difícil agir de acordo com a justiça e comprometer-se pela paz. O esquecimento e a negação de Deus que induzem o homem a não reconhecer qualquer norma acima de si próprio e a tomar como norma apenas a si mesmo, produziram crueldades e violências sem medidas. Por isso nós precisamos acolher a palavra santa de Deus, que nos dá uma sensibilização própria, como graça, porque é Deus nos falando. Vamos acolher hoje esta palavra santa de Deus, inspirados pela Mãe Maria, que é discípula exemplar, que acolhe a palavra santa de Deus. Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia, permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu, ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmo sois testemunhas daquilo que eu disse, eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente o escuta e enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Amado irmão, amada irmã, quando João fala do noivo e da noiva, refere-se, portanto, à aliança. Uma aliança se estabelece entre um noivo e uma noiva. É preciso, para participar desta aliança, escutar, como João o faz, a voz do noivo, que traz uma alegria, que não é simplesmente uma sensação, mas é sobretudo uma convicção e uma certeza, uma claridade, uma capacidade para ver. Por isso somos chamados a escutar a voz do noivo. Ele, Cristo, é o noivo. É Ele que realiza esta aliança. São Fausto de Ries, um bispo no século V, compartilho com seu coração, lembra. Por isso, como um esposo que se levanta do quarto nupcial, Cristo veio à terra a fim de unir-se pela encarnação à igreja em que haviam de reunir-se os povos pagãos. Ele vem estabelecer como noivo entre nós e para nós uma nova aliança. Dá-nos um penhor e um dote. Penhor quando Deus se uniu ao homem, dote quando se imola pela salvação de nós todos. Pelo penhor entendemos a presente redenção, pelo dote a vida eterna, diz São Fausto de Ries. Tudo isso era um milagre para os que viam e mistério para os que compreendiam seu sentido. Quando falamos de aliança, falamos do bom vinho que sela a aliança. Considera-se bom vinho o bom preceito da lei. Quando ouvimos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Melhor, contudo e mais forte, é o vinho do Evangelho, que é o que sela exatamente a nova aliança, que é a escuta da voz dele, Cristo, diariamente. Eu, porém, vos digo, é o que ele nos diz, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. É assim que nós estabelecemos entre nós a aliança de Cristo, porque é assim que nós escutamos a sua voz, a voz que nos convida ao amor. Por isso ele nos revela a sua misericórdia, o rosto misericordioso de Deus nosso Pai. João compreendeu este mistério e esta grandeza, e por isso afirmou, a minha alegria é completa. Só é completa em nós a alegria, quando Ele, Cristo, é de fato o centro de nossa vida. E quando o compreendemos como o noivo que sela conosco, uma nova aliança de filhos e filhas, com Deus nosso Pai, que é Pai de misericórdia, paciente, bondoso e que nos quer sempre resgatar, nunca nos descarta, jamais desiste de qualquer um de nós. Essa exemplaridade de Deus como Pai misericordioso, revelada em Cristo, Jesus misericordioso, é o caminho da nossa vida. É a experiência que nos fortalecerá e nos dará sabedoria para vencermos toda a indiferença. Particularmente esta indiferença para com Deus. E nós, os cristãos, temos esta grande tarefa de ajudar o mundo a não permanecer nesta indiferença para com Deus. Permanecer o mundo na indiferença para com Deus é um comprometimento sério da paz. Pois se Deus, de fato, é a presença iluminadora da vida de todos nós, portanto, de nossa consciência, nossas escolhas serão feitas à luz dos valores do Evangelho. Não haverá razão e nem lugar para corrupção, para desonestidades, para preconceitos, para discriminações. Nós seremos capazes, e é assim que se pode construir a paz, seremos capazes sempre de olhar o outro como nosso irmão e como nossa irmã. Maria, Mãe de Misericórdia, nos inspira e por nós intercede, nos acompanhando neste caminho. Por isso, a importância desta devoção a Maria, como em cada sábado, hoje, dia 9 de janeiro, somos chamados e a Igreja nos convida a fecundar esta experiência bonita, de olhar a ela como exemplo, de contar com sua materna intercessão e de nos inspirar na exemplaridade do seu discipulado. Supliquemos por sua intercessão a graça bonita de participarmos desta aliança, de darmos testemunho dela, para ajudarmos o mundo a se firmar no amor de Deus, na justiça e na paz. Confiando na sua intercessão, oremos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar Amado e amada de Deus, com alegria, da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, a Mãe de Misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar não só lá na serra do alto da serra, amém. Obrigado.